e outros aplicativos para as outras áreas de segurança e sempre com a intenção de disponibilizar isso gratuitamente é o trabalho desse guarda civil municipal nós temos muitos números para mostrar eu não quero me prender nos números porque hoje a gente completa dois anos do patrulhamento da Maria da Penha aqui na EIT Coronel e todas as autoridades, eu vou quebrar o protocolo eu não vou anunciar todos para ir, mas ganha dinâmica aqui todo mundo já foi anunciado dois anos e hoje a gente abre uma sala especializada para esse atendimento fruto desse trabalho da guarda civil municipal e nós temos por hábito comemorar todas as vitórias as pequenas principalmente porque são as pequenas que vão construindo uma cidade mais acolhedora, mais receptiva isso Ribeirão Pires tem mostrado que é com esse trabalho que a gente faz, né Rubão? as forças de segurança todas unidas, solidárias com o trabalho de divisa Mauá, Suzano, Ribeirão, Rio Grande com o comando da polícia militar, né Letícia? com a polícia civil pelícia civil com o comando da polícia